Poder escolher apenas um, qual rival carioca o Vasco gosta mais de ganhar? Ah, vai fazer ser provocador, cara. Cara, são todos jogos muito bons. O time que eu mais ganhei foi o Fluminense, fiz até gol. Ainda não consegui ganhar do Flamengo jogando pelo Vasco. Então vou colocar o Flamengo, que é o time que eu quero ganhar agora também. Depois vai fazer coisa errada aí, o capitão vai ficar bravo, hein? Vai? Nada. Não, não é você. Ah, tá, desculpa aí. Vamos, vamos, vamos embora. Olha, eu vou falar uma coisa da sinceridade mesmo da pessoa, do ser humano, sabe? Eu acho que o Castan, o assessor dele... Qual que é o nome do teu assessor, Castan? Felipe e o Gabriel. Pode mandar embora, falando sério. Porque você é de uma seriedade, é de uma autoridade, é de um respeito aí na comunidade dos capitão, que não deveria participar do Ale Oliveira Responde. A gente aqui tá muito honrado, muito feliz, porque muda o programa de patamar. Mas você é coisa aí pro, vamos supor, um Globo Esporte, um casão entrevista, de repente até uma Marília Gabi Gabriela, não sei se ela ainda está fazendo as entrevistas. Não é pro Ale Oliveira Responde. Prazer e obrigado pela generosia. Deus vai te devolver em pontos. Deus vai te devolver em pontos, Castan. Fala, Ale, que isso, cara. Pra mim é um prazer estar falando contigo. Eu sempre te acompanho, de verdade mesmo. Desde quando eu tava na Itália, sempre via teus programas e sou teu fã. Pra mim é um prazer estar falando contigo. Isso aumenta um pouco a nossa responsabilidade, hein, diretor? Porque se o homem é fã e é o xerife da colina e é muita Europa, isso aumenta a responsabilidade. Eu vou, como você é europeu, eu preparei uma vinca aqui, mas sabe que uma coisa que deu errado? Encheu muito, hein? É porque pra não ficar toda hora abastecendo. E outra coisa, quando na separação, a pessoa levou até as taças e eu fiquei só com a taça do Vampeta aqui. Então, tomar vinho na taça do Vampeta, não tem a menor condição. Mas de homenagem à sua Itália, eu tô tomando aqui um... Fala um vinho italiano aí que você lembra, de cabeça. Um primitivo, primitivo. Aí é homem raiz, irmão. Aí é negócio de caverna, negócio de puxar pelo cabelo. Aqui é primitivo, aqui é raiz. Então, diretor, solta a música de capitão e xerife e homem da caverna, que o Leandro Castan tá com a gente. Que música você gosta, Castan? Coloca aí, Melhor Eu Ir, com na voz do Menos É Mais. Ó, tá já... Pra mim, a entrevista já tá boa aqui. Eu adoro o Menos É Mais, o Gordo Chão e todo mundo, e do samba. Mas o diretor, ele não coloca uma música que eu peço, então acho que não teremos essa sorte. Olha aqui, ó, Castan, deixa eu te falar uma coisa. Eu gosto de, desumildemente, explorar o meu comentarismo esportivo, porque é a minha função na carteira, ok? Então eu tenho que usar e abusar. Então eu vou falar que zagueiro você é, você fala se é ou não é, ok? Arras. Você é o zagueiro OB, tá ali pra dar segurança, sabe aquele... É. É tipo, é você não, é você, né? É, tá ali, tava na segurança, é. Segurança, ok, tudo bem. Só lembrando, diretor, que é da categoria subvirgem, que o verdadeiro guerreiro é aquele que suja a sua espada de sangue, ok? É, você é o zagueiro... Não sei lá da vista. Você é o zagueiro ninfomaníaca, depois de 90 minutos, não deixa ninguém em pé, porque você chega o Guatambu e controla... Não, não, não. Caramba, isso aí tá estranho, é assim, o que é? Ninfomaníaca, sabe? A ninfomaníaca é aquela que... Como é que eu vou te dizer? A ninfomaníaca é aquela que sapeca, tá? Não, 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 não. Tá, tira essa. Você é o zagueiro perfil do Tinder, aquele que só engana... Aí não. Não. Porque você nunca foi no... Eu também nunca fui, mas você nunca foi no aplicativo de relacionamento Tinder, né? Não, não, não conheço isso, não. O que acontece é que tem umas fotos lá que elas... Ah, entendi, entendi, entendi. Tá. Não, mas isso aí tem no Instagram também, tem um monte de lugar aí. Ninguém fica feio no Instagram, né? É, pô, tem ninguém feio no Instagram. Exatamente. Ou você é o zagueiro, esse aí você não vai saber, porque é coisa de fofocaria do entretenimento. É o... Teve um caso agora recentemente do Whindersson Nunes aí, que deu uma confusão. Então, você é o zagueiro... Dragão. Você é o zagueiro vitão, aquele da Sonza lá, aquele que adora uma partida na casa do rival. Você joga... E você joga bem fora de casa, ô Castan. Pelo amor de Deus, eu não fico. Ai, caramba. Não, eu gosto de jogar fora de casa, mas o futebol. Essa é a parada aí do Vindão aí, então... Como tá usando o nome dele, eu prefiro não ser também, não. Tá bom. Ó, ô Castan, deixa eu te falar uma coisa. Aqui os caras fazem o seguinte, falam, nós vamos trazer o Castan. Pô, o pessoal não acredita muito, porque você é um homem honrado e não deveria estar aqui. E aí eles mandam a pergunta, mas antes, eu queria saber de você, como é que tudo começou? Você é de Jaú? Você é de Jaú? Isso, sou de Jaú, inteiro de São Paulo. Aí chegou lá em Jaú, jogava tua bolinha, jogava o quê? Jogava na Varja, no Salão, na Base? Ah, meu pai, meu pai, ele foi um atleta profissional também. Aí ele jogou no 15 de Jaú por muitos anos. E quando ele se aposentou lá no 15 de Jaú, ele virou treinador. E aí quando ele virou treinador, ele me levou para jogar junto com o 15 de Jaú. Então aí eu fiz a categoria infantil no 15 de Jaú. Aí depois, quando eu subi para o juvenil, aí eu fui fazer um teste no Atlético Mineiro. Aí eu passei no teste, e ali começou a minha trajetória no futebol mesmo. Ah, então, porque é muito comum no meio do futebol, falar, não sei qual treinador é teu pai, não sei qual é, esse é paizão, hein? Esse era o pai. O problema é que ele não me colocava para jogar, porque ele queria que eu jogasse de meio esquerda. Aí não tinha como, eu não conseguia jogar, só ficava no banco. Depois, quando eu saí da mão dele, que eu virei jogador mesmo. Você está brincando. Põe a música aí, diretor, de casos de família. Então teu pai queria fazer dinheiro, e aí queria botar você na meio. É, ele queria ganhar dinheiro, né? Colocar o lado da frente. Mas aí viu que não dava, acabei indo para trás, para as águas. É, porque é melhor você estar entre os 11, na defesa. Com certeza. Não é? Então, agora você abre o seu coração para a gente, e fala, ficou uma mágoa, então? Porque o teu pai atrapalhou a tua carreira. Nada, pelo contrário. Meu pai, até hoje, é meu empresário, é o cara que cuida da minha carreira. Mas no começo ele tentou, ele deu uma forçada ali para virar ali na frente. É uma dúvida que eu tenho, então. Mas o teu pai, ele achou que você tinha as características do meia, ou só porque do meio para frente ganha mais dinheiro? Não, acho que, como eu sou canhoto, acho que toda criança, quando é canhoto, vai jogar na frente. E no meu caso, não foi diferente, porque eu era muito baixo, até uns 14, 15 anos, eu era muito baixo. Aí, quando eu comecei a ter 16 para 17 anos, eu dei uma esticada, fiquei mais alto. Aí foi quando um treinador me aconselhou, me pediu para ver se eu faria um volante no começo, aí fui bem de volante, só que aí um dia faltou um zagueiro, fui de volante, gostei de zagueiro, gostei, fui bem para caramba no campeonato, e aí acabei abraçando essa posição de zagueiro. Então você já chegou no galo de zagueiro? No galo, cheguei como volante. Aí depois fui para zagueiro. E o casamento veio em que ano dessa história aí? Para a gente só não cometer nenhuma... Tem um pernilongo aqui, daqui a pouco eu vou pegar ele com dois palitinhos, que o mestre Miyagi me ensinou. O casamento veio em que ano? O casamento veio com a minha esposa. Não, o casamento veio com você, pô. Não, eu sei, pô. Ele está falando o casamento com o futebol, não sei o que deu certo. É que eu quero falar um pouco mais... Em BH você estava solteiro o tempo todo? Estava solteiro. Nem conhecia a patroa? Não, nem imaginava. Ok. E aí BH é uma cidade que eu tenho... É, é uma cidade boa. Isso que eu ia falar. Para resumir as coisas, é uma cidade boa. Então você ficou solteiro em BH até que idade da tua vida? Até 21 anos. Não, em BH eu fiquei até 20 anos. Foi quando eu saí de BH, 20 anos. Já tinha um dinheiro? Já tinha 18, 19? Já tinha uma moeda? Ah, pouca coisa. Ela estava correndo na subida, velho. Aquele primeiro dinheiro, já comprei um golzinho, aquele golzinho bola, série ouro, daí troquei as rodas. Mas fazia sucesso em BH ou não fazia? Ah, nada. Que isso, não, não. Morto, morto com o Vale. Morto, morto, morto. Ó, tem uma trairagem que eu não ia fazer, mas como a gente está entre amigos aqui, e a fase está boa também, com o Vascão bem, é ali... Pô, o Vasco se ganhar o jogo a menos, ele está com a mesma pontuação do líder, pô, está brincando. Isso aí é coisa linda de se ver. Tem uma pessoa que se diz seu amigo e que se diz meu amigo, se perguntou o seguinte, quando você perde no futebol, e se você fica bravo, e no videogame, se você é bom? Eu não sei se você vai adivinhar quem é, mas ele fez... É o Vasco, né? É. Mas ele fez essas duas perguntas para você. Cara, eu, assim, é covardia jogar futebol aí com ele, né? Ele é muito bom, né? É, covardia. Também o personal dele é o belo, pô. É, pô, então... Ele apanha para mim tudo. Aí, quando ele quer fazer alguma graça, aí ele leva o futebol aí, pô, eu vou perder mesmo. Mas o Felipe é meu irmãozão, cara. Meu irmãozão, mas futebol aí com ele, não dá para ganhar dele, não. Agora, no videogame, hum, sei não, jogando sériezinho mesmo aqui, focado, eu não perco para ele, não. Caramba! É engraçado, ele começa a fazer graça, aí você desconcentra, entendeu? Ó, então agora que está valendo, aí você responde aqui o pessoal que é teu fã e que tem um montão de vascaína, mas tem de tudo aqui. Felipe Batista, fala ali, mais conhecido, como pouco de feição. Em que jogador você se espelha no mundo do futebol? Cara, eu sempre gostei muito do Juan, que foi um cara que... ele jogou na Roma também, era um cara que era, assim, era um dos caras que eu sempre me inspirei, porque é um cara que sempre estava jogando ali na seleção. Eu lembro quando tinha ele e o Lúcio, para mim era, acho que era a dupla perfeita, assim, se você falar para mim assim, é uma dupla de zaga, a primeira dupla de zaga que era na minha cabeça é o Juan e o Lúcio. Acho que eles... era muito legal de ver eles jogarem juntos, então eu falaria o Juan. E, evidentemente, você conheceu o Juan aí depois, pessoalmente, tudo, que deve ter aumentado ainda mais a tua admiração por ele, porque é difícil dizer, né, se ele foi o melhor jogador ou é o melhor ser humano. Que cara bonzinho, né, cara? Ah, esse cara é sensacional, dá uma humildade demais mesmo. E, como você falou, depois que eu conheci ele, fiquei ainda mais fã dele. Eu tenho até... Eu tenho até o Marquinho que esteve aqui comigo no Vasco ano passado, que jogamos juntos na Roma, é muito amigo dele, né? E eu sempre falava com o Marquinho, caramba, quando eu encontrava o Juan na casa do Marquinho, eu falei, cara, eu nem sei o que falava para ele, até vergonha, falava alguma coisa errada, não sei lá. É um cara realmente sensacional. Que maravilha. Ó, o Vinícius Almeida. Ale, Romy Simpson, barriga de orca prenha. Pergunta para o capitão, barra xerife, barra maldine brasileiro, onde a pressão é maior? São Januário lotado ou o Paquembu na época do Corinthians? Caramba, dois estádios pegados, hein? Dois estádios pegados. E dois raiz, né? Dois estádios raiz. Dois raiz, dois raiz. Eu acho que São Januário, aqui o bancado, é mais perto ainda. E eu joguei, eu joguei contra o Vasco também, né? Em 2011, 2012. E a chegada ali em São Januário, tudo ali, a pressão é grande. A pressão é grande para o Januário. Chegar no Paquembu é mais tranquilo, Chegar em São Januário, o cara já dá uma trevida lá. Território é hostil, né? Como os caras falam aqui. Wilson Siqueira, pergunta para ele se ele se arrepende de ter saído do Corinthians após a conquista da Libertadores e não ter sido campeão mundial. Cara, isso aí, eu acho que todo mundo pergunta isso aí para mim, mas... Ah, Wilson, então vai te tomar no olho, pô. Não, porque com certeza, eu acho que seria muito legal, não falar, pô, ser campeão mundial ia ser muito legal. Mas, eu tinha um sonho de, como eu falei aqui já, que eu tinha um sonho de jogar na Europa e a Roma foi que me deu essa possibilidade. E na semifinal contra o Santos, eu já estava praticamente vendido já. Então, eu lembro que os diretores, quando foi a gente contra o Santos, aí veio um diretor da Roma já pensando que ia me buscar para me levar embora já, porque Neymar, Ganso, Allan Kardec, time do Santos, um timaço. Aí, eu lembro que ele fez o jogo no Paquembu e ele mesmo, eu falei assim, cara, eu nunca vi uma torcida igual essa, nunca vivi uma atmosfera dessa, que era o Franco Baldini, que até trabalhou em vários times europeus. Então, aí eu falei para ele, vai demorar um pouquinho para eu ainda, tem que esperar umas duas semanas. Então, assim, não tinha, eu nem pensava no Mundial, porque eu sabia que eu ia jogar só a Libertadores. Estava praticamente tudo certo, eu fiquei muito feliz que a rapaziada depois foi para lá, conquistou. Depois do Mundial, eu até encontrei com algum deles, que eles estavam de férias nos Estados Unidos, a gente estava fazendo pré-temporada com a Roma, no final do ano, e inter-temporada, a gente estava no meio da temporada. Então, foi muito legal, acho que tinha que vencer aquele título também, para fechar aquele ciclo de vitórias que a gente fez, que foi o Brasileiro, a Libertadores e o Mundial. E o professor Tite, nesse processo aí, qual foi a importância dele? Ah, é essencial para mim, porque eu chego, o Tite chega no Corinthians, eu, assim, não era um cara afirmado no clube ainda, eu sempre jogava, muitas vezes quando eu jogava, eu jogava de lateral esquerda, para entrar no segundo tempo, no lugar do Roberto Carlos. O cara da minha posição era o William, que era o capitão do time, então, não tinha, era muito difícil de jogar. E, quando o William aposenta, e aí, recomeça, começa o 2011, o Tite chega para mim, e fala assim, ó, está todo mundo falando que vai chegar esse zagueiro, aquele outro, esse, e ele falou assim, vou te dar o combate paulista, para você mostrar para mim, que você é o titulado do Corinthians. Então, assim, a confiança que ele me deu, e essa oportunidade, eu nunca vou esquecer, porque, eu considero ele um paizão do futebol para mim, foi ele que me subiu também no Atlético Mineiro, então, é um cara que eu tenho um carinho muito especial, é, é um cara que merece todo esse sucesso dele, porque eu vi a evolução que ele teve desde lá, quando eu conheci ele lá em BH, para como ele está agora, hoje, na seleção brasileira, então, eu fico muito feliz com esse sucesso que ele tem, porque aí vai para o mesmo caso do, do Juan, você admira o cara pela profissão, mas quando você conhece a pessoa, você ainda fica mais, você admira ele mais ainda. É, Stan House, fala ali, pergunta para o Monstro Castan, como foi a volta dele ao futebol, e qual a importância do Vasco da Gama nisso? Cara, a minha volta de futebol no caso para o Brasil, né, vivi, os últimos quatro anos, antes de vir para o Vasco, eu praticamente não joguei, se eu contar aqui, acho que foram umas 30 partidas que eu joguei, e não conseguia mais jogar, e, acabei perdendo o meu espaço na Roma também, tinha um contrato lá até 2020, que se encerraria agora em 30 de junho, então foi um momento assim, que eu precisava de uma mudança, se você fala assim, você esperava que um dia ia jogar no Vasco, assim, não pensava que surgiria uma oportunidade de vir para o clube, mas eu lembro quando o Maxi Lopes veio para cá, passou uns cinco dias, ele me ligou perguntando se eu gostaria de vir, aí estava bem na época que eu estava para rescindir o contrato com a Roma, e aí foi quando a diretoria entrou em contato, e a torcida invadiu minhas redes sociais, daquele, como isso me fazia sentir importante de novo, porque como eu falei, tinha jogado muito pouco, estava me sentindo assim, estava uma situação difícil para mim, porque muitos me viam que eu já não poderia mais voltar a jogar em alto nível, e o Vasco, o torcedor, a diretoria, os atletas, todo mundo assim, que eu cheguei, que eu pisei no Rio de Janeiro, voltei a me sentir importante, e o clube me deu uma moral assim, que há muitos anos eu não estava tendo, e graças a Deus pude me reencontrar aqui no Vasco da Gama. Ô, Castelo, me fala uma coisa que, isso eu nunca vivi, mas assim, você tinha uma estabilidade financeira, porque estava em um dos grandes clubes do mundo, ganhando ali em euro, que ganha em euro, ganha em euro e tal, não sei o que, e você chega uma hora que você fala assim, pô, mas eu não estou jogando, eu não estou fazendo o que eu mais gosto, e como é que fica na balança assim, a parte financeira e a tua realização, não é, eu ia falar profissional, mas até como pessoa assim, de jogar bola, de ser importante, de ser titular, de ajudar o teu time. Sim, acho que, cara, se eu falar para você que, dinheiro é bom para caramba, cara, todo mundo gosta de ganhar dinheiro, e eu também fui para a Europa, pensando também em ganhar o meu dinheiro também, mas aí chegou um momento da minha vida que, o dinheiro, assim, não era o mais importante, principalmente pelo problema que eu tive de saúde, é, eu comecei a enxergar a vida de um outro jeito, então, assim, é, é, quando eu tive que valer, acendir meu contrato na Roma, com certeza, perdi muito dinheiro, tive que abrir mão de, de muita coisa, mas, é, aquele negócio que eu tinha de, de, não provar para, para todo mundo, ou provar para os outros, não, provar para mim mesmo, e provar para a minha família, que eu poderia dar a volta por cima, que eu poderia superar o meu problema, e poderia voltar a jogar, então, é, a decisão que eu fiz hoje, eu vejo que foi uma decisão certa, de voltar para o Brasil, voltar para a minha terra, perto dos meus pais, perto, é, da minha família, da família da minha esposa, e aqui hoje, nós estamos muito felizes. É, para quem não sabe, porque tem uma geração de, de, uma galera aí do YouTube, que é mais jovem mesmo, e que não é muito antenada, você, é um vencedor na tua carreira, e na vida também, porque você ganhou do câncer, né? É, era, a doença se chamava cavernoma, era um tumor benigno, deu no, é, eu nasci com ele, é uma doença congênita, que fala, no terceiro mês, da minha mãe, se formou, meu cérebro se formou errado, não chega, não chega a ser câncer, mas ela era um tumor benigno. E você já sabia que você poderia ter algum, alguma, nada? Não, os médicos me falaram que essa doença, os sintomas dela eram dos 30 aos 40 anos, é, quando eu descobri, né, porque eu não senti nada, mas aí os sintomas veio do, ó, com 27, eu tive uma tontura muito forte, e não passava, e quando fizeram a ressonância, aí descobriram essa doença aí. É, então, assim, para quem está acompanhando a entrevista, assim, e evidentemente está sensibilizado, poxa, são dois momentos, né, Castan, porque você venceu uma doença difícil, e depois você fez uma escolha, que não é todo mundo que faz, né, que é abrir mão de um dinheiro, de um bom dinheiro, assim, de uma estabilidade, assim, de uma vida na Europa e tal, para se botar a prova de novo, né, e graças a Deus deu certo, né. Graças a Deus deu certo, eu lembro que, quando teve essa oportunidade de vir, não fui só eu que perdi também, porque meu pai, como é empresário também, ia gostar do lado dele também, aí eu falei para ele, aí, aguenta, vamos embora, aí ele falou, vamos embora, vamos lá, se é isso que você quer, então, assim, minha família me apoiou muito, junto com a minha esposa também, hoje posso dizer que a gente encontrou uma outra casa, nesse mundão afora aí, que é o Rio de Janeiro, é uma cidade que a gente gosta muito, a gente ama muito, nossos filhos aqui, muito felizes, encontrou outros amigos, veio o Felipe Baço aí, virou meu irmãozão, no fim, a gente mora no mesmo condomínio, na mesma rua, então, nossos filhos estão sempre juntos, então, foi muito legal, essa volta para o Brasil, para mim, mudou a minha vida de cabeça para baixo, deu um repulho, mudou tudo, e graças a Deus, nos dão para melhor. Que legal, e parabéns, viu Castan, ó, o Mastroiane Oliveira Holanda, fala a Lê, mais conhecido como Panda Pelo Avesso, me chamo Mastroiane, torcedor gigante da colina, e moro em Fortaleza, ele está falando um pouco da vida dele também, porque o Mastroiane deve estar casado, e não conversa com ninguém, pergunta para o Castan, que me faz lembrar muito, o mito e melhor zagueiro que eu já vi jogando, Mauro Galvão? Caramba! É, como está a motivação da equipe, e se essa motivação tem a ver com a presença do Ramon como técnico? Cara, primeiro, impossível ser parecido com o Mauro Galvão, o Mauro Galvão é, a prateleira é muito alta, mas, obrigado pela comparação. Cara, aqui, nosso grupo é um grupo muito jovem, é um grupo de, uma rapaziada muito boa mesmo, de, assim, do dia a dia, e eu vejo muita qualidade nessa rapaziada, e eu acho que o Ramon, foi o cara que a gente precisava, é, nesse momento, porque é um cara que, conhece todo mundo, conhece toda essa molecada, está dando a oportunidade para cada um, dentro da posição melhor, que cada um pode fazer, então, nosso time hoje, é um time muito organizado dentro de campo, estou curtindo muito, assim, de vidro vestiário, com gente, com 15 anos mais jovem que eu, 13 anos mais jovem que eu, então, para mim, está sendo uma experiência muito legal, porque eu acabo ficando mais jovem, junto com eles também, e a motivação nossa é grande, cara, é grande, a gente está fazendo, a gente tem um grande início de campeonato brasileiro, mas, eu sempre passo para eles, procuro falar, rapaziada, falta muitos jogos ainda, vamos lá, tem que continuar, de grão em grão, correndo atrás, porque eu sei que o campeonato é um campeonato muito difícil, mas, nós estamos no caminho certo, estamos no caminho certo, o Ramon está fazendo um grandíssimo trabalho, é muito mérito dele, não diria total, porque acho que ele não vai gostar de falar isso, porque ele sempre fala assim, o mérito é de vocês, mas eu vou falar para ele, o mérito é dele também, porque, o que ele está fazendo com esse rapaziada, ele está fazendo um trabalho muito bonito. O Vassos falou uma coisa que eu acho fundamental, que eu acho que é o melhor reforço para qualquer time, porque ele falou que o mês está durando 30 dias também, que isso é coisa, quer contratar quem? Foi o mês 30 dias, eu, 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 com certeza, o que eu falei que as coisas fora de campo estão melhorando também, é justamente por causa disso, a gente vê que o Zé Luiz, que é o vice-presidente, que chegou aí depois da pandemia também, teve uma reunião muito séria com a gente, porque logo quando ele chega, a gente estava meses e meses de salário atrasado, estava realmente beirando o caos, quando ele chega, a gente tem uma conversa muito séria com ele, ele dá a palavra dele, que ia colocar tudo em dia, que ia organizar tudo, é claro, junto com o presidente, mas ali, quando a gente teve essa reunião com ele, que ele falou assim, que ele olhou nos meus olhos e disse assim, Castanho, eu vou arrumar tudo, e então hoje a gente vê que fica muito feliz de ele ter vindo, ajudado a gente, porque realmente as coisas fora de campo estão se ajeitando. É, o Zé, se espirrar saúde, fica, para você ficar sempre bem. Pô, teve um jogo aí, teve um jogo aí que ele estava na roda, com a gente, aí o Benítez, deu uma tossidinha assim, eu do lado do Benítez, tirei ele do lado do Benítez assim, falei, não, vamos cuidar, deixa que eu fico aqui. Vou preservar, que é o mais importante aqui. Porque tem uma coisa também no futebol, que é muito louca, cara, porque, infelizmente, e é infelizmente mesmo, porque como se fosse, em qualquer profissão, esse negócio do mês, não durar 30 dias, é uma coisa que é mais comum, do que o público, pensa, e o jogador acaba, meio que assim, se acostumando agora, a palavra do diretor, a palavra do cara que ele confia, se essa falhar, aí acabou, né, Castan? Aí você não tem mais esperança de nada, né? É isso aí, acho que a gente sabe que o futebol brasileiro passa por um problema muito difícil, a gente tem essa consciência, mas é igual você falou, acho que quando você tem a palavra, é isso aqui, vai ser assim, e se for assim, a gente vai até o final do cara, mesmo que a gente sabendo que, que pode ser que um dia não vai conseguir ser 30, vai ser 40, vai ser 45, não sei, mas a gente vai estar junto, porque a gente sabe que, com uma hora, as coisas vão se acertar, e graças a Deus, estão se acertando. Ó, o Chris Loss, está perguntando o seguinte, o Cano, é mesmo, um monstro sagrado, que está, está fazendo muito sucesso, e, tem um, a imprensa, eu vou falar uma coisa aqui, que eu não deveria, mas como estou semi-alcoolizado, a imprensa não sabe nada de bola, essa é uma realidade, e o Cano veio, cercado de desconfiança, e aí ele está, porque sempre que você quer, isso aí você já sabe também, sempre que você quer saber, se o cara é pão, você tem um convívio ali, com ele no dia a dia de treino, por exemplo, o Deco falou para mim, falou para todo mundo, que ele falou valendo, que o Ronaldinho Gaúcho, para ele, é maior que o Messi, porque ele viu o Ronaldinho no treino, fazer umas coisas, que porra, aí o cara quer saber, esqueci o nome dele agora, o Cris, quer saber sobre o Cano, como é que é o Cano? Cara, o Cano é, é isso que ele está fazendo, ele é matador, artilheiro, é aquele cara, que dentro da área, ele não erra, ele tem uma finalização, incrível, e um posicionamento também, que ele foge do raio do zagueiro, você vê nos treinamentos assim, ele recebe, até nos jogos também, os gols que ele faz, ele está sempre sozinho, então você vai treinar contra ele, e tem hora que você não enxerga ele, porque ele sempre está no ponto ali, que o zagueiro não está enxergando, e o Cano, ele é um cara assim, que veio, como você falou, ninguém conhecia ele, mas a gente fica muito feliz, que ele está aqui no Vasco, porque é o cara que está ajudando muito a gente, é aquele, é o matador, eu chamo ele de artilheiro, porque o cara é, ele na cara do gol, ele não erra não, para finalizar igual a ele, o cara finaliza muito. você é um zagueiro que eu considero, dos bão, que por exemplo, que a mão é o olho, você está olhando a bola, e a mão é o olho, o Cano ele, o Cano ele dá um leg flan, ele foge do contato, ele foge, você pode ver que, você pode começar a reparar ali nos jogos, ele domina a bola muito rápido, e já toca, quando o zagueiro vai chegar, ele já está sem a bola, já, porque ele assim, ele não é alto, um cara forte, apesar de ele ter um físico legal, tudo assim, mas ele não é um cara de contato, de, que vai para a briga, ele é o cara que, você pode ver, ou ele dá de primeira, ou ele domina e já toca, ele não fica muito tempo com a bola, e isso para o zagueiro é ruim, porque você vai tentar caçar o cara, e nunca acha, e às vezes ele está naquele jogo, que ele não está fazendo nada, se posiciona, sobra a bola para ele, faz o gol. Washington Rodrigues, Alê, cara de Covid, com cãibra, o cara já teve a doença, com cãibra no rosto ainda, cara, ô Washington, dá uma segurada, irmão. Pergunta aí para o Castan, se o Gabigol, é debochado mesmo, dentro de campo. É, ele tem o estilo dele de jogar, o estilo dele é esse, ele gosta de provocar, é um baita jogador, um centravante, muito bom de bola, e ele tem o estilo dele, que ele provoca, o cara, ele gosta de fazer graça, mas eu respeito ele, porque, viveu um grande momento no ano passado, o Gabigol é um grande atacante sim, mas tem o lado provocador dele, mas não tem problema, a gente ali dentro de campo, a gente se resolve, depois está tudo certo. Qual que é a tua relação com o Gabigol? Você tem resenha com ele, não fala com ele? não tem resenha não, nós temos muito amigo em comum, sabe? Muito amigo em comum, talvez um dia a gente se encontre por aí, em algum lugar, mas resenha com ele, não tem não. E no campo, vocês já trocaram algumas, alguns carinhos assim? Já, vários, vários carinhos, palavras de afeto também. isso eu acho delicioso, cara, para falar, eu sei que, talvez o politicamente correto, não me permita falar isso, mas eu falo que, eu acho delicioso, esse, pô, eu vou para dentro, então vem que eu vou te pegar, do caramba, essas coisas que, pô, isso aí moveu a minha vida, cara, eu vivia disso, tá certo que também, quando o cara fala assim, então tá bom, então eu vou aí, aí eu saia correndo um pouco. Mas eu acho que faz parte um pouco, né, Castanho, que isso perdeu muito, se bem que se você botar a mão aqui na boca, você pode falar um pouco, mas perdeu muito isso, né? Ah, é, não, mas acho que, ali dentro de campo, quando você está de cabeça quente, a adrenalina do jogo, você acaba falando muita besteira, xingando, palavrão, mas acho que, importante é ficar ali dentro do campo, depois, quando acabou, é tranquilo, cada um defende o seu clube, então tem que, tem que defender como acha certo defender, e segue o jogo. Tá, mas você deu uns tapas no Gabigol, apanhou, deu umas cutuvas, um picolé de osso, que é gostoso, falou umas besteiras pra ele, como é que foi essa disputa? A gente teve no jogo, na final do Carioca, a gente teve uns desentendimentos, mas não chegamos a trocar, a trocar tapas, Tapa, nem nada não, só palavras de afeto, como eu falei, elogios. Eu vou falar uma verdade aqui pra você, porque, eu sou bom de ofender, eu era bom de ofender, eu era zagueiro. Eu também sou bom, cara, também sou bom. É bom, mas só que, eu tenho um pouquinho de dúvida, nesse nível de vocês, você jogou na Europa, há muito tempo, uma carreira consolidada, do Gabigol, um moleque aí, que é artilheiro do Brasil e tal, como é que faz pra ofender vocês? Eu queria ofender vocês, mas não... Ale, eu não vou falar o que eu falei pra ele, não vou falar. Não, não, eu sei, mas eu vou falar assim, pô, eu falo assim, pô, você não joga nada, ou às vezes, você dá uma pelada pro salário, ou dá uma pelada, fala de alguma coisa de mulher, ou fala que eu vou te quebrar. Isso aí também é uma boa também. Então, só que pra vocês, se eu fosse jogar contra vocês, eu ia só falar assim, pô, dá pra tirar uma foto aí depois? Mas eu tenho o que falar pra vocês, pô? Não, mas, igual eu falei, é de verdade mesmo, tô falando de verdade mesmo, é, quando fica ali dentro de campo, pra mim, quando sai do campo, acabou. É, o Felipe até, o Felipe briga pra caramba, ele fala assim, caramba, quando eu via você jogar, eu te odiava, eu te detestava. Mas agora, pô, tu virou meu irmãozão, falei, pô, quando eu tô dentro de campo, eu tô defendendo meu clube, do meu jeito. O Emerson também, o Emerson Palmieri, que tá no Chelsea, a gente jogou junto na Roma, né? Aí, quando ele foi pra Roma, ainda o irmão dele falou pra ele, caramba, tu vai jogar com o Castanho, não sei o que, aquele mala, não sei o que, no fim, virou meu irmãozão lá também. Claro. Fora de campo, cara. Tá defendendo a tua camisa, pô. É isso aí. Quando tá defendendo a camisa, tem que ser chato, tem que ser mala, tem que ser o que for. Depois acabou, tá todo mundo junto de novo, vambora. O Bernardo Maier, do Nascimento. Quais as chances reais que ele acha que o Vasco pode terminar o Brasileiro esse ano? Tipo assim, você é o capitão, ok? O time tá bem pra caramba. E aí, você agora vai se comprometer com a torcida do Vasco, que é enorme e maravilhosa, pra falar, não, nós vamos ser campeão, nós vamos chegar na Libertadores, nós vamos ficar na frente do Flamengo. O que você vai falar que vai se arrepender depois? Não. É difícil. Assim, claro que a gente erra, mas tento sempre falar as coisas pensando pra não, realmente, pra não se arrepender. Eu assim, desde que eu cheguei aqui no Vasco, é sempre um clube que eu falei que é um clube que tem que brigar lá em cima. Desde quando eu cheguei aqui, eu falei isso, porque quando eu fui embora pra Itália, quando eu fui embora do Brasil, eu lembro que o time, os times que brigavam lá em cima eram Vasco e Corinthians. Então, quando eu fui embora, essa era a imagem que eu tinha do Vasco e por toda a sua história. Eu acho que hoje o nosso time começou um campeonato muito bom, mas a gente sabe que a gente tem que ter humildade pé no chão, porque o campeonato é muito longo. Eu não vou aqui falar assim pro torcedor que nós vamos atropelar todo mundo e vamos ser campeão, e nem vou falar assim, ah, a gente vai, pô, vamos ver o que vai acontecer. Não. acho que a gente é livre pra sonhar e só que depois a gente tem que trabalhar. A gente sonha à noite, acorda no outro dia, vamos trabalhar, vamos ralar atrás dos nossos sonhos. É claro que a gente tem um sonho de ser campeão de um título importante aqui nesse clube. Qual o título que é, não sei. Se vai ser esse ano também, não sei. Mas nós vamos sempre lutar muito pra deixar o Vasco lá em cima, porque é onde quem vive o Vasco da Gama sabe que esse clube merece estar lá em cima. A gente vai fazer de tudo, a cada partida, a cada dia no treinamento pra deixar esse clube sempre lá em cima. Bonita essa aí. Inclusive, pode botar, o diretor, depois eu recorto esse vídeo pra gente mandar pro Castan pra botar na preleção de todo o treino. A gente, infelizmente, você é muito bom de papo, viu, Castan? Até porque você... Ah, você é fácil. Não, não fala assim que eu fico úmido e com um pouco de co duro também. Pra gente terminar aqui, eu preciso fazer uma pergunta que eu tenho um sonho na minha vida. Cada um tem um sonho, né? Você tinha um sonho de jogar na Roma e depois agora no Vasco, de ser campeão. Eu tenho um sonho de entrevistar o zagueiro Breno. Ele, hoje, esquenta teu banco, que é uma coisa... Não. Ele... Tudo bem. E aí, eu já pedi pro Bastos, ele me passou até o numerário ali do Breno, mas aí, infelizmente, ele não me respondeu. Você, como é que é? O Breno pra você foi maravilhoso e você brinca um pouco também? É traíra que nem o Bastos ou que nem... É o cara fera demais. Torço muito pra que ele possa voltar a recuperar o seu futebol, porque ele merece um cara trabalhador que passa por momentos difíceis fisicamente, porque não é fácil. como passei por problemas também, sei como é difícil. Então, torço muito pro Breno e vou tentar também te ajudar, então. Vou tentar te ajudar. Agora, com dois empresários desses aí, Bastos e Castan, eu acho que é quase impossível o Breno resistir, ok? Não, fechou, fechou. É só você não falar, só você não fazer errada de extintor, essas coisas aí. Não é meu estilo, esse não é meu estilo, o Castan, que sabe muito bem. Ó, pra gente terminar aqui, o que acontece é o seguinte, tem um último quadro aqui, que é o Resenha Express. Esse aqui é, você não pode demorar. Eu falo uma coisa e você já responde outra, tá bom? Tá. Rio de Janeiro ou Roma? Rio de Janeiro. Melhor zagueiro e melhor jogador do Brasileirão até agora? Melhor jogador, Marinho. Melhor zagueiro. Melhor zagueiro, vou colocar Ricardo Graça. Ah, boa. Copa do Brasil ou Sul-Americana? Qual que é a mais difícil de ganhar? A mais difícil de ganhar ou que eu quero ganhar? Quase duas, você que manda aí no programa é teu, pô. Vou falar a mais difícil, vai, Copa do Brasil. É, eu tentei te ajudar. Qual que eu quero ganhar? É. Ai, ai. Qual que é a diferença de não ter torcida nos estádios, dentro e fora de casa? Eu, pra mim, é ruim, porque eu gosto de jogar com torcida, aquela pressão, mas tá sendo bom pra um monte de gente aí também, né? Ai, ai. poder escolher apenas um, qual rival carioca o Vasco gosta mais de ganhar? Ah, vai fazer ser provocador, cara. Ah, eu, cara, são todos jogos, são todos jogos muito bons. Eu acho que eu ganhei, até agora, o time que eu mais ganhei foi o Fluminense, que fiz até gol. Ainda não consegui ganhar do Flamengo jogando pelo Vasco, então vou colocar o Flamengo que é o time que eu quero ganhar agora também. O melhor zagueiro do mundo hoje. O melhor zagueiro do mundo? Sérgio Ramos. O jogador mais chato, mais difícil de marcar no brasileiro? No brasileiro? Coloca o Marinho, como eu falei que ele é o melhor jogador. Mantendo a coerência. Qual é a maior dificuldade do calendário apertado, principalmente nessa temporada, do Campeonato Brasileiro? Pô, pros vovôs, né, pros mais velhos, aí tá difícil, cara. Fiquei, fiquei uma semana fora agora, perdi três jogos, pô, você quer falar, pô, o Cassidy ficou três jogos só, pô, uma semana que eu fiquei fora, pô. Você fica um dia, você perde dois jogos já. Pô, que isso, cara. E o trabalho é de recuperação? É, com certeza, é recuperação, porque o jogo é muito intenso, né, cara, e aí quando você joga e depois de dois dias tem outro jogo, é difícil recuperar. Aí, para não ter lesão, acaba que você tem que ficar, descansar um pouco mais e girar o elenco, né, o que todo mundo tá fazendo hoje, não só quem é mais velho, mas todo mundo tá sentindo muito isso. O maior sonho da carreira? Como eu falei, ganhar um, vencer um título importante aqui nesse clube agora, clube que abriu as portas para mim, quero ganhar um título importante aqui. Seleção brasileira, para mim, é? Ah, para mim, foi um sonho na minha vida, também assim, fico um pouco assim, às vezes pensando o que eu poderia, até onde eu poderia chegar na seleção também, se eu não tivesse tido o problema que, que eu tive, porque foi na época que eu tava ali no radar da seleção também. E para terminar, a minha doença serviu para? Meu crescimento. Aí! Então, ó, você é um cara sensacional, eu acho que o exemplo de vida, de carreira e de pessoa, fico muito feliz de conversar com você, viu, Castan? mas isso não alivia o fato que eu vou bater na tua cara no Fat Volley, que o meu é Fat Volley, né? Também vou cobrar o churrasco aí que você tá me devendo, mas foi uma honra ter você aqui no Ale Oliveira Responde, foi muito bacana para a gente, viu? Não, tamo junto, olha aí, quando eu vier para o Rio, já tava mais que um convidado, pô, já tem o Felipe aqui, então não é uma rua, vamos fazer esse churrasco, essa resenha, jogar o futebol, mas eu sou, o futebol é difícil para mim, mas eu vou dar uns carrinhos lá para ganhar de vocês. E você que também curtiu essa resenha aqui com o maravilhoso Castan, já se inscreve, deixa o like, deixa as coisas aí de jovem, de YouTube e de velho também, que às vezes o Brinho ou o Neto acessa para ele, para ver o Castan e consagra nós. Valeu, pessoal, tamo junto!